E vai valer, velho, e vai valer. Agora eu falo, Gal, sabe quem é bagre? Eu sou bagre, mano, tô com medo desse Minecraft aí de eu fazer várias merdas, velho. É, tô falando, velho. É um jogo hostil, velho. Eu não sou gamer, tá ligado? Eu sou um esportista, Gal. Eu vou fazer merda nesse jogo aí. Bad Gannages vs Fluxo tá aí valendo, né? O avanço nos playoffs, a headcams de Venunzeira, Davideus, Hartzão, Nitton e ele, Coltzeira. E o Fluxo de Zev, Nix, Chai, Jesus, Lucão e ele, o Hartz! Que papo! 3x3? Oh, Venunzeira, que isso? Quatro kills? Quanto? Dois de HP? Dois de HP aí. O ponto é da headcams. 1x0, headcams. Você é muito próximo dos torcedores do Fluxo, correto, Tigão? Você tem ali o... Vapo. Vapo, né? Você é Vapo. Mano, eu sinto que o torcedor do Fluxo está pá. Já? Mano, não sei porquê, velho. Não sei porquê. Já tá pá, velho. Pô, esse cara tá feliz, velho. Mano, o torcedor do Fluxo tá pá. 1x47, 1x46, 45, 44. Dá um pau de solta, 43, 42, 41, 40, 39. Eu nunca senti tanto o torcedor do Fluxo hostil, Tigrão. Ele está hostil. Pô, mas será que você não tá pelo jogo do Imperial e Fluxo que eles tomaram um espanco, não? Pode ser. E aí a galera tava brava. É, eu tava tentando passar um plano, mas a galera pegou a ar, velho. É, o que eu ando percebendo é que a galera do Fluxo tá animada, velho. Mas eu, né, não tava olhando muito o chat aí nesse jogo do Fluxo e o Imperial. É, velho. Tipo, tá uma relação frágil, tá ligado? Eu tô falando. Eu sinto o torcedor do Fluxo meio lúcido, em geral, no sentido do tempo ao tempo. Eu acho que a galera sabe que tá meio que início de time e tal. Tomar espanco não é bom, né, mas... É. É, eu não sei. O CS, ele é muito punitivo, né, velho? Porque qual é o resultado que o cara quer, né? Zev. Zev. Olha aí, Shai. Olha o round, olha aí, hein? Beleza, velho. Fluxo aí, ó. Caramba, os lágros jogaram muito esse round. Calmaram, depois foram isolando. Um a um, tudo igual. Esperaram o erro aí. A minha parada mais com esse time aí, Gal, é digerir esse arte no Fluxo. Acostumar, saca? Eu ainda tô achando muito estranho, velho. Eu penso em arte e é fúria, velho. Não penso em outra coisa, velho. É. É, é uma ligação muito forte ainda, velho. Mas eu acho que ele tem uma oportunidade aí bacana, velho. Eu acho que é essa base, né? Arte, Zev e Lucãozi é uma base muito forte, velho. Pra onde que isso vai? E assim, a diretoria do Fluxo também já se mostrou interessada em, pô, trazer, né? Porque, pô, trouxe arte, né? Tinha o VSM. O Fluxo sempre vai trazendo, contratando, né? Trouxe o Zev, quando o Zev era o cara ali também, da PEN. É, tá. Não é? Então, eu tô investindo. O time investe. Trouxe até o top 1 do CS2, Xay, né, Gal? Xay, top 1 do CS2. Mano, Nyx, muito bom, Tigrão. Trouxe campeão de Fortnite, Nyx. Entrykiller de qualidade, velho. Ele vem, eu tô muito hypado com essa dupla Arte e Nyx, velho. São dois jogadores que, mano, eles vêm ali e ninguém vai beitando ninguém. Os caras vão entrando, pegando espaço. Gosto muito deles, velho. Ali, eu acho que vai dar bom negócio, velho. 2x1 pro Fluxo. Apostas abertas ainda, hein? Apostas abertas. Mas a minha expectativa não era mais dessa dupla Arte e Lucão, Zigal. Dois jogadores que são conhecidos pelas suas maluquices, né? É. O Lucão, ele é um jogador ultra agressivo, né? E aí, como é que vai equilibrar isso com o Arte, velho? Vamos ver. Talvez alguém vai tirar o pé. É, o Zev, eu acho ele um excelente AW. Esse time é bom, velho. Esse time, eu não sei. Esse time do Fluxo, ele entra pra aquela lista de times que pode ganhar de cor. Qualquer um e perder de muitos, velho. Hoje. Não tô falando ontem nem amanhã. Hoje. Se esse Fluxo pega a fúria, tem gente que acha que o Fluxo consegue ganhar. Hoje. Não é. Tá ligado? Isso diz muita coisa já. Porque tem muito time. Se você falar hoje, se esse time pegar a fúria, você vai falar nem fudendo que ganha. Muitos aqui do Brasil. Galera, tá meio pá no furo, hein? Eu acho que se falar qualquer time, a galera vai falar que dá, velho. É? O pessoal tá bravo, velho. Com a panterona no momento, velho. Aí, ó. Tá vendo? Tardizão. Ó, tacou fogo. Tacou fogo ali no formigueiro. Tardizão. 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 É, a FURIA a gente ainda não tem informações aí, né, oficiais de novos campeonatos, mas é isso, até o momento, o próximo campeonato é dia 5, daqui a pouco tá aí, quando vê chegou, eu não acho que a FURIA vai, até achei que a FURIA ia aparecer num campeonato, achei que poderia ter até aparecido nessa CCT Global Final, sei lá, dá um jeito em algum qualifier, em alguma coisa, mas não, velho, Próximo campeonato aí é o Yawapest dia 5 de junho, é lá? É lá em Abu Dhabi, é lá em Abu Dhabi, é só o chá, é só a Moringuita, o FURIA tá fechadão com esse mundo árabe, né, é, tem o rolê da ajuda lá, e é Copa do Mundo, é não sei o que, Será que é um efeito Neymar? É, pode ser, tipo, mano, tem uma parada muito louca do esporte, né, que é esse negócio, apesar de não poder ter mais as franquias e tal, né, um negócio, não é nem franquia, mas assim, o esporte te abre essa oportunidade, Que o futebol e as outras modalidades não abrem muito, né, tipo assim, não dá pra ter um time brasileiro competindo numa liga espanhola, ou numa liga europeia, mas no esporte eletrônico dá, né? Verdade. Isso é muito legal, velho. É, não são todos os esportes eletrônicos, mas no CS, que a gente não sabe, velho, 2025, daqui pra frente, vai ser uma loucura, velho, é tanto campeonato, que eu não duvido nada, Os times falaram, pô, a gente só vai jogar aqueles ali, os outros, o outro time falaram, não, a gente só vai jogar aqueles lá, e a gente tem uma espécie de várias ligas, velho. Pra assistir a Fúria Tigrão, você vai ter que assistir o Arabão, de CS, sabe? É, e vai, velho, pô, quer assistir tal tipo? Ah, não sei, sabe, não tem um negócio desse? Vou dizer a... Um X2, ele não vai, não. Mas sabe, dos times meio que se especializarem em certas regiões... Tem esse, tem esse. Eu nunca fui pra nenhum desses países árabes aí, tenho curiosidade. Eu também não, velho. Assim, só passei, né, aquele... É, aquele... A escala, né? Escala, 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 escala Qatar, escala Dubai, escala que você passa ali. Teve um campeonato que a gente foi, pelo jeito que eles tentaram, acho que a gente pegou uma escalinha Dubai. Mano, o aeroporto era insane. É, então... Essas escalas aí, velho. Mas ainda assim, eu queria ver o... Eu queria ver o fluxo mesmo, o vácuo do local. Porra, eu queria... Eu fiquei querendo ter uma... Aqui, como é que é o nome daquela roupinha lá? Eu queria vixar aquela roupinha lá, mano. Ai, velho. Como é que é o nome específico aí? Alguém vai saber, eu queria usar. Túnica, né? É uma túnica, é... Que... Ixi, estão falando tantos nomes, velho. É, vocês sabem qual é. É, aquela lá. Com a coisinha ali na cabeça. Que que é bab? O que, cara? Então, velho. Sério mesmo, velho. Vocês não dá, cara. Vocês não dá. Depois, os caras zoam a nós. E tá vendo, velho? Sério mesmo, velho. E eu entendo que, tipo assim... Às vezes... O outro é só burrice. Ou é só maldade. Eu não sei. Com a gente, eu acho que é só burrice, velho. Não, mano. É maldoso. Esse cara... E olha o round, pode vai. X1, X1. Eita, Davi Deus. Entrou o round eco. Nossa. E quebrou ali um pouquinho a economia, mas ainda tem bastante dinheiro. Tinha, né? O Colzeira era o M4. Era o M4 do Colzeira que pegou uma kill ali. E de repente, né? O pessoal foi indo, foi indo embora. Não deu muito cover. Quatro fluxo, dois headcats. Eu não sei. Tem dois tipos de ser humano, velho. O que zoa com os outros. E o que zoa com todo mundo, né? E eu acho que a gente tem muito brasileiro que zoa com todo mundo, velho. Com ele mesmo. Tipo, esse cara que escreve quebaba, ele é o cara que se eu perguntar do time dele, ele vai zoar o time dele. Se eu perguntar dele, ele vai zoar ele mesmo. O brasileiro gosta de me assacanar. Ele gosta, velho. Vasco top 1. Muito bem lembrado. Tigrão. Devolver o Vasco. Pra associação, Tigrão. É isso que aconteceu com o nosso Vasco? Ah, mano. Olha aí. Esse Vasco aí é sacanagem, mano. Informação errada, velho. O que aconteceu com a 777, Tigrão? Corruption, né, Gal? Pra variar, mano. Bom, pelo que eu entendi, eu vi um vascaíno. Só que era um vascaíno que tava putaço, explicando. Então, tipo assim, de acordo com ele, a parada é o seguinte, as coisas não tão boas e se acontecer essas coisas piores, o time vai falir. Foi mais ou menos isso que ele explicou. Mano, você, ó, você, né? Não você, Tigrão, mas você aí no chat. Você sabe de futebol, porque todo brasileiro sabe de futebol. Eu e o Tigrão também sabem um pouquinho. Mas você acompanha tudo de todos os times, velho. E, mano, até o momento, essa parada de SAF, tá sendo bom, velho, pra nós? Tipo, pros times, tipo, porque tá dando legal, velho. Ó, eu li aqui, ó. Colapso financeiro da 777, porém, o futebol do Vasco seguirá com a SAF. Tá. Colapso financeiro. É, então, mano. Tem um forte, hein, mano? Caramba, velho. Davideus, Tom, nossa. Acertou três tiros, digo, o Davideus pra matar ali. Cego ainda. 4x5, Pomb A. É, do time do Fluxo. Round aí, né? Mais uma vez, round pistola. É, então, são muitas opiniões, velho. A gente pergunta, aí fica nisso. Porque agora o nosso amigo, velho, Ronaldão, não é mais dono do cruzeiro, Tigrão. Mas aí, tamo falando, mandou bem, tá ligado? Tipo, assim, é, é, o clube, ele é uma parada que você, tipo, saca? Como é, qual vai ser? É, né, isso é a empresa, meio que ele comprou numa baixa e ele vendeu na alta, né? E aí, ele vira God, mano. É, então. É tudo um business agora, Gal. Acabou a morga. Caramba, velho. Ah, vou te falar, velho. Eu não sou muito fã dessas ideias aí, dessas safes aí que... Tipo assim, por exemplo, eu tava vendo a última convocação do Brasil e tinha um jogador ali que eu já esqueci o nome. Perdão. Mas, tipo assim, ele jogava por um clube que eu nunca nem ouvi dizer. Aí, eu falei, pô, que porra de clube é esse? Aí, o cara falou, calma, Michel. Esse clube é da mesma safe do Manchester City. Aí, legal. Então, o que isso quer dizer, irmão? Que safe, brother? Que história é essa agora que você tosse pela safe? É foda, velho. Seis da dois. Caramba, já tem dois che... Olha! Fuck! Mano, o Arte, ele vai pra cima do problema, né, velho? Tipo assim, foi daqui que atiraram em mim? Toma, então. Olha lá. Aí, vai lá, atira, giraram lá pro bombear. Eu acho mó barato, velho. Porque, às vezes, esse cara que vai defender a escalação desse jogador, ele tá louco pra ver a estreia desse cara pra chamar esse cara de bagre, tá ligado, velho? Tipo, é a mesma mão que a faga, ela afana, tigrão. Esse, eu não sei o porquê de tudo isso, velho. Hum, esse é o humano, velho. É... Fuck! Que legal! É uma mão, tigrão. Que ela, mano... Ela afaga, ela afana, ela afunda, tá ligado? Eu não sei. São muitas coisas essa mão, velho. O Bahia também tá na safra do Manchester City, mano. Olha lá, tá vendo? Isso é bom! Se pá, é, mano. Tipo, agora, dá pro Bahia chegar lá no Manchester City e pedir um jogador, é isso? É porque, tipo, esse rolê da safra, ele facilita que os jogadores girem ao redor desse grupo de clubes também, não tem isso? É, eu sinto, tigrão, que é mais fácil um jovem talento de 16 anos do Bahia, que podia trazer o Bahia pro título do Campeonato Brasileiro e ir embora pra esse Manchester City, do que vir um cara bom do Manchester City pra ajudar o Bahia a fazer alguma coisa, tá ligado? Com certeza! Não é? Eu acho que girando uma parada é muito... tipo, você sabe pra onde vai o Rio, tá ligado? Só que a contrapartida disso é o investimento, tá ligado? É, é. E aí tem que ver se a conta fecha aí, velho. É um rolê meio de CS Academy, tá ligado? É. Pô, você ia querer que seu time do coração, é o fluxo, ele fosse da mesma safra, da spirit? Não. É, então. A sua expectativa é que o Donk ia jogar no fluxo, velho. E a realidade eu acho que não ia ser isso, velho. Vamos falar a real aqui? Vamos lá, velho. Red Canis contra Fluxo. Jogo legal, tá? 7-2. Mas a gente vai falar de um bagulho que vai além. De CS. A gente vai falar de um bagulho além de futebol. É um rolê do esporte. Mano, brasileiro. A gente gosta de torcer pra time ruim, velho. Essa é a grande realidade, velho. Mano, assim, dê um super time para o brasileiro e o brasileiro vai encontrar, velho, problemas e mais problemas. Mano, a gente gosta de clube ruim, jogador pereba, meu irmão, CS vence. Diretoria, mano. Meu irmão, eliminado a primeira rodada. Diretoria corrupta e safada. Mano, velho, a gente gosta disso, mano. O G3X FC vem pra te dar muita coisa disso, velho. Pode, mano. Eu vou estar torcendo, Gal. Cara, sério mesmo, velho. Sério mesmo. Para pra pensar, rapaziada. Ó, caiu no meu colo a chance de representar o país do futebol na primeira Copa do Mundo de Fute 7 da Kings League, velho. Mano, eu nem pensei duas vezes, velho. Eu já meti dois amigos sem muita experiência pra ser o direção técnica, velho. Tipo assim, mano, isso não é God. Luiz, que legal. Não é isso? Pô, sério mesmo, velho. Sério mesmo. Sério mesmo. Dia 26 tá chegando. E você não vai perder, Tigrão. Às 17 horas, a gente vai jogar contra a Ucrânia, em que Chevchenko vai bater o pênalti do presidente e eu vou bater o outro pênalti por nós, velho. Você vai acertar, ó. Confia no pai. Confia no pai, velho. Você vai acertar e o nosso goleiro vai catar. Barata é o nome do nosso goleiro, Tigrão. O Barata vai catar. O Barata é, mano, o Barata é forte, velho. Cara. Como é que é esse pênalti legal? Você vai colar numa chuteirinha? Já comprei minha chuteirinha, Tigrão. Já está aqui comigo a minha chuteirinha. E o meião? Mano, pô, meião, jogador bom não gosta de meião, pô. Jogador, pô, o cara só precisa bater um pênalti, entra de meião, ele é um palhaço, né, velho? Na minha opinião, pô, não vou jogar. Vou fazer porra nenhuma, ainda vou entrar de meião? Pô, Barata meião, não. Não, 8x3, pô. Você tem que entrar jogador clássico, velho. Você tem que vir aqui de uniforme, short com a camiseta, com o short pra dentro, meião, chuteira preta, cobrar e falar, é assim. Tá louco, tá louco. Um dó de meião é palhaço, velho. A gente perde jogador raiz toda hora, você vai lá, velho, desse jeito. Não, pô, sério mesmo. Isso se eu não entrar com um copo de cachaça pra bater esse pênalti, Tigrão. Tudo que a gente faz aqui, Gal, é reduzido a pedir responsabilidade, velho. Você vai entrar cachaçado sem meião, velho. Se você ficar pesando, eu entro descalço, Tigrão. Já pensou, tipo, do Brasil, o cara chega descalço, Tigrão, pra bater o pênalti. Pô, esses descalços tem muita coisa que eu treino de mão, velho. Gosta da ideia? Brasileiro, dirigir motos descalços, por que que não cobre um pênalti, velho? Gosta da ideia? Beleza, velho. 8x4. Vai ser good, velho. Vai ser good, velho. Você vai treinar? Não vou nada, velho. Porra, tá louco, velho. Cara. Qual é, velho? O Brecht tá no sai daí, velho. Gal, vem fazer um treino de pênalti, velho. Pô, sério mesmo, velho. Porra. Pô, no teu prédio não tem meio que uma mini quadra, não, velho. Vai lá, dá 50 chutes pro dia lá, porra. Nem a pau, velho. Tigrão, no pênalti. Vamos lá, Tigrão. Vamos lá. Eu sou do país do futebol. Eu sou do país pentacampeão. Quem tem mais tem cinco. O pênalti, teoricamente, é uma parada exata. Você vai, você treina, você se dedica, você se esforça, você adquire habilidades. E tudo que eu escutei desde que eu sou recém-nascido é... Ah, amigo, se for pro pênalti é loteria. Porra, irmão, se é loteria, eu vou treinar pra quê, porra? Eu estou orando toda noite, Tigrão. Eu não vou treinar, porra. Vou é loteria, porra. Você nunca escutou que pênalti é loteria? Sim, é normal. Então. Mas Deus ajuda quem cedo madruga, não tem essa também? Por isso, enquanto o cara está na quadra batendo bola, eu estou orando. Você acha que ele vai estar do lado de quem? Inclusive agora. Por favor, Deus, a hora que eu for bater o pênalti esteja do meu lado. Amém. E aí, ó. Vamos G3X, velho. Cara, ora comigo, Tigrão. Ora comigo. Eu vou estar orando, porra, porra, porra. É isso. Não tem muito pão de ir, não, velho. Parte. Nossa, culzeira. Você está sem smoke? Ele vai defusar. Ele não vai defusar. Ui, estão tentando operar. Ué. Ué. Meu Deus. Quase deu. Ele tem. Quase deu. Quase deu. Mano, foi NT Duarte. Quase deu, velho. Caramba. Red Can 5, Fluxo 8. Tenemos 1. O EGO. Mano, sábado passado, eu encontrei a nossa comissão técnica. A resenha estava braba lá, viu? Olha lá. Kings League não é brincadeira, velho. O velho vampiola, ele já está ficando meu pá, velho. Eu sei, velho. Eu sei. Mano, eu botei a gente em duas situações, velho. Ou a gente ganha na sorte, ou a gente é um bando de burro, tá ligado? São essas duas chances que o G3X tem no campeonato, velho. 777 está sendo processada por uma empresa inglesa que emprestou uma grana para eles. E depois descobriram que a 777 deu uma garantia que não existia. O Vasco, com medo de prejudicar a própria imagem de tomar calote nos apostos, pediu para se desvincular. Tá aí, velho. Ah, Free Vasco, pô. Não, pô. Pode. É, pô, os caras saem comprando também, só não basta um ou dois, né, velho? Os caras querem comprar um monte de grão. Terroristas ganham. Oito fluxos, seis headcannits, primeiro armado, segundo tempo, décimo quinto round. Venunzeira. Venunzeira? É isso, hein, Venunzeira. Partizão? Consegue aí, Davideus? Vamos lá. Bate dois. Headcannits. Quem que é o in-game líder da Headcannits? O Niton? Acho que é o Niton ou o Cold, mano. É, o Niton, né? O Cold, ele falou que não ia jogar nessa, tipo assim, que ele queria fazer paradas que ele, que ele saca? Pelo que eu senti ali, ele não quer, não vai jogar de AW, não vai ser em game líder. Os holders, né? É, ele vai jogar dentro de uma... Um lugar de conforto ali, velho. Eu vou falar que como a AWP principal ali, eu acho que ele jogou muito bem, velho. Sim. É, mas não foi a melhor, né? A questão é essa, né, velho? Tipo assim, eu acho que o Cold, o que ele for fazer, ele vai fazer bem, mas é o prime, né? 8x7, décimo sexto round. Ela também é que, mano, o tempo passa rápido, velho. A realidade, velho, é que tem muito jogador aí que tá, vamos lá, no, talvez, terço final de carreira, vamos dizer assim, saca? E nem parece, velho, mas o tempo passou rápido, velho. Será que a gente tá vendo a volta? É aquele jogador que foi revelado por um clube, ganhou o mundo e agora está voltando pra jogar? Vamos, futebol paulista? Pô, até certo ponto, mano. Tem um pouco disso, né? Venonzeira, 4x4. Venonzeira. Olha o Venonze de novo, né? O jeito que essa smoke se comporta no CS2 tá gostosinho pro cara vir picando nela, velho. Ai. Ardizão Venonzeira, 3 kills pra ele. Lucão, sim. Tem round. 8x8. Imperial ganhou. Imperial foi campeã aí da Thunder Peak, né? América do Sul ganhou os 20 mil dólares de premiação, mais a vaga pras finais. Aqui, né? Estamos trazendo outro MD3. Notícia também da semana que não falamos, tigão. E que eu gostei. Play Math na Fanatic, velho. Play Math é a cara da Fanatic, velho. Acho que cabe mesmo, velho. Eu gostei bastante, velho. Eu acho que vai ser um time que ele vai ter carta branca. Mais do que ele tinha no Astralis, tá ligado? Ih, não vai esvagar nada, velho. Tá aí, não vai esvagar nada, velho. Tá aí, não vai esvagar nada, velho. Mano... É, não tem muito o que piorar, esvagar. É isso, é isso. Ele precisava de um time, tigrão. Que não tem o que piorar, tá ligado? E não é que o time é ruim. Só não tá conseguindo muita coisa, velho. Então não tem como piorar. 9 a 8 segurou legal ali o fluxo. Nix, ó. Tei. O Nix, ele tem a mira quente, viu? Ó. Apareceu ali, né? Que ele tinha peito todo mundo. Esse replay foi meu foda. Mirinha de Fortnite, velho. Já jogou um Fortnite? Nunca joguei um minuto, velho. Mas eu sei que tem que... Tem que ter dedo pra jogar esse Fortnite, viu? Xai? Xai? Que isso, Xai? Tem que ter dedo, velho. Ó, molecada, trocando tiro, construindo, voando. Porra, tem que... Não tem como ser bagre, né, velho? O jogador profissional, velho. Cara, imagina que cena bizonha. Quem já assistiu sabe, né? Imagina que cena bizonha. O Apex jogando um Fortnite tem que construir pra cima e pra baixo ali na etapa final, velho. Full movimentação, Tignal. Imagina. Esse palio tinha um derrame, velho. O CS, ele é um jogo de cavaleiros, velho. Mas isso aí é verdade, mano. Tem jogos que, tipo assim, que eliminam esse bagre na fonte, né? O CS não é um deles. Ele é um jogo de cavaleiros, velho. Mas eu acho que o CS, ao mesmo tempo, ele perde muitas habilidades. Eita. E vão além, tá ligado? Tá travando aí pra você? Não sei se que lado ou não. Pouquinho. Pouquinho, né? Não, é... É... É a... Olha, e dá-ve-deus. 9x9. É o negócio de soft skills, né? Sim. O CS, ele tem... Ele tem meio que uma mistura da vida, velho. Ele pede skills práticas, mas ele também pede skills... Que não é... Tem gente que é bom de bala, tem gente que é um bom amigo, velho. E vou te falar que é mais fácil achar o bom de bala do que o bom amigo, velho. Isso, é verdade. Bom de bala tá cheio aí, velho. O bom amigo, em algum momento, ele só precisa ser bom de bala, tá ligado? Em um momento, o segredo desse cara que sabe ser um bom amigo, é ele, em algum momento, ele conseguir ser bom de bala, velho. Neste momento, ele conseguir fazer uma boa amizade, Tigrão. É, não dá pra você querer fazer uma carreira full amigo. É, não dá. Você em algum momento também tem que ter tido essa bala. E aí, depois, você pode meio que ir nesse balanço aí, né? Deixar a onda aí te levando. Mas o contrário também existe. Tem um cara que ele pode ser bom de bala por muito tempo e não ser um amigo nunca. Mas a qualidade dele passa por cima disso, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, só que uma parada que aconteceu muito com o Simple, principalmente no início de carreira ali. Todo mundo fala, bom, o Simple, ele é pai com geral, o Simple, o Bria com geral. Mas sempre tinha time querendo ele, porque ele era tão bom que ele passava por cima disso, saca? É, pra você... Então, mas aí pensa. É tão difícil esse cara render no CS, e pra você conseguir ser esse cara, você tem que ser nada mais, nada menos que o Simple. É, que isso, que isso. Entendeu? Ou seja, velho, se pro Simple é difícil, imagina pro cara que é apenas chato. Verdade. Esse cara, velho, ele é o primeiro a rodar, velho. Primeiro a rodar, vai por mim. Ele, velho, quantas vezes... Ah, mas o cara é muito bom. Ah, mas o cara é muito isso. Ah, mas, porra, mas joga lá no tutinho, vai. Ai. Pô, o próprio poder desse esmui aí, mano. É, pô. Né, pô, parece que ele é um jogador individualmente muito bom, mas o cara não consegue, o cara não tinha mais de uma semana, mano. Uh, o que é isso? Você falou aí do TR da Red Games, velho. Pressão, né? Venonzeira, mais duas kills. O garoto Venonzeira, que deve estar um abraço pra família do Venonzeira aí, tá realizando um sonho aí, jogando com o Coldzera e tá... Pô, performando a 11-9 aqui. Mas era bom. Eu sinto que o CS, o time, né? O grupo, ele é muito mais... Ele aceita muito mais um jogador leigo do que um jogador chato, tipo. Você pode até ser leigo, velho. Nem a leiguice, ela é muito punida, sabe? Você não cobra muito que o cara do seu time seja uma pessoa mega inteligente, saiba o que ele tá fazendo, sabe? Assim, o CS, ele tem esse espaço, velho. Eu acho que o CS já cobrou mais no passado esse leigo. Eu acho que hoje em dia o leigo tá mais liberado, velho. Ele tá, velho. Porque sabe o que acontece? Tinha muito cara que era leigo, mas no CS era muito inteligente. Isso era o suficiente. É, é. Hoje em dia tem meio que esse duplo leigo que tá no frio. Mano, isso daí... 11 Redcans, 9 Fluxo, 21º round. Fluxo não tá, conseguiu fazer um primeiro tempo, né? Honestíssimo. Mas o segundo tempo a Redcans vai dominando, né? Lembrando, os dois times estão nos playoffs. Quem ganhar vai pra semifinal, já top 4. Quem perder vai pras quartas de final. Então é uma partida aí importante. Vale o top 4. Esse Arte com um vapo no peito, tô estranhando muito. Arte, cadê a sua panterinha no peito, velho? Que estranho. Mano, e o Arte, ele tá um capitão, ele se sacrifica, velho. Ele joga com a arminha a pá, ele tá ali, velho. Eu falo, nesse momento é muita informação. Porque ele tem que olhar múltiplas telas, tem que falar muita coisa, tem que prestar atenção. Atenção, é, na pegada, velho. É muito difícil manter, né, uma gameplay de alta performance sendo capitão num time novo em que você, teoricamente, tem muita coisa pra acertar ali com o pessoal, velho. Sim. No rolê meio Cajun até também ali, né? Eu tô free a Arte total aqui, velho. Não, pô, passando pano. Mas é isso aí, eu falei, velho. Vou passar, velho. Lucão, sim. Lucão, sim. Nossa, tem que pôr isso aí. GG ou OT, a Red Can'ts, 12 fluxo, 9, vigésimo segundo round, pode acabar aqui, né? Primeiro mapa, é pique do fluxo, essa anciente. E aí, quem sabe, sabe, viu, Tigrão? Porque o segundo mapa é Mirage. E aí, meu amigo, é F! A Mirage do fluxo, velho. Tá, mano, não tá legal, Tigrão. Não tá legal, velho. Não sei... É aquilo, né? Uma evolução diária aí. Não sei como é que vai ser hoje. É, o jogo imperial foi ser massagem, né? Mano, não só perdeu várias... Acho que o fluxo ainda não ganhou uma Mirage, Tigrão. Acho. Mas como tem muito jogo de fluxo, pode ser que ele tenha ganho alguma que eu não vi. É. E azedou, hein? 4x2 pra acabar. Pomba plantada aí daqui a pouquinho. Ganhou? Fluxo ganhou, então. Alguma Mirage que eu não vi. Cara, 4x2 virou 2x2. 4x2. Cf. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Porra, porra, 4x2, sério. 4x2, trouxeram, mano, mataram os 4. Acho que os 4 têm atirado de volta, mano. Caramba. Ah, acho que os 4 têm atirado. sempre quando eu vejo esse Calunga, eu me lembro de Corinthians velho, e o Red Candice também teve um rolê com Corinthians numa época, não teve? teve, na verdade eu acho que é tipo a Calunga acho que comprou uma parte ou o dono da Calunga comprou uma parte tem alguma parada nesse sentido sim, Tigrão eu acho que é isso, velho eu acho que um dos um dos caras da Calunga virou sócio da Red Candice um dos sócios da Calunga é dono da Red, aí ó, tá vendo? mano, eu olhei aqui e não achei qual o jogo que o Fluxo ganhou na Mirage não, velho tô achando que a não ser que tenha sido de um jogo fora do HLTV não, que em 2020, porra ganhou quando o arte não tava, Gal porra, mas aí não 12 a 10 Red Candice versus Fluxo, velho ó, no giro o giro quer o giro? quer o giro? o Charks tá ganhando o W7M de 5x2 no momento o FURIA Academy do Serol que ele insere, Gal ganhando de 3x2 do Cru ainda hoje tem 9z e Odic e também mira fofa contra astronauta leiteiro pelo NA aí jogo que o Gal vai trazer aí hoje às 23 horas nem a pau, velho nem a pau vou jogar um miningzinho de boa se pá mano muito se fala do quinto jogador, velho é Per é Kai é Michel eu não e o Serolzinho que te bota, hein Tigrão porra cabia, velho não cabia, velho pelo menos na Get Hill pelo menos na Get Hill não cabia, velho porra pra fazer a alegria do povo, velho mano Serolzinho inserindo lá no Rio de Janeiro Tigrão pra cima da não é? pra cima daquele Steam Bagri, velho e ele é bom não é? joga bem, mano boa roda mano, tem uma kill que já dá o sinal da roda né, velho sim é muito essa daí não é? você vê, mano tem uma kill que você já vê a roda inteira numa kill, velho como esse smoke art ó lá ó lá é muito louco eu sei que você quer boa é, velho 2x3 é muito god, velho é uma kill que, velho o cara morre como se ele não soubesse o que tá rolando, né, velho é muito god quando toda a calma aí do retake, né toda a calma, velho tem 2, 3 kits, né ó lá ninguém clica na bomba ninguém clica começou a ticar, velho meu Deus rapaziada meu Deus quando que o CS virou algo tá ligado, velho que a tigrão sério mesmo aqui eu vou ser rápido não é mais um plant é a cena de um crime tá ligado e aí chega o CSI procurando pô, sei lá, velho vestígios digitais sangue os cara começam a fazer um olhar ali ao redor de tudo que tá acontecendo enquanto uma C4 está pitando que vai explodir, tigrão e ninguém desse CSI pensa em clicar na porra da bomba velho 40 segundos para se investigar tá ligado, tigrão mano, o fluxo smokou errado então eu acho que o fluxo fez uma smoke onde a bomba não tava não foi isso? isso com o agravante dessa bomba ter sido feita 20 segundos depois que a investigação começou tá ligado? é uma investigação que em 20 segundos você não conseguiu descobrir onde tá a C4, tigrão não faz sentido faz? o que você está investigando? então Obrigado.